Oi, tudo bom? Hoje eu queria passar aqui e falar um pouquinho sobre a importância das fibras para você e te dar dicas de 6 alimentos que são bem ricos em fibra para você tentar incorporar no seu dia a dia. Primeiro vamos falar um pouquinho das fibras então. As fibras elas são super importantes né, elas têm vários benefícios muito bons para o nosso corpo, como por exemplo, elas dão uma maior sensação de saciedade porque elas levam mais tempo para passarem do estômago para o intestino, onde elas vão ser digeridas e enfim, vão deixar que os outros nutrientes sejam absorvidos. Elas ajudam, além disso, por ficar muito tempo no estômago, elas também ajudam a diminuir os níveis de glicose porque elas fazem com que essa liberação de glicose, enfim, seja mais gradual, mais lenta. Elas ajudam na questão da digestão porque elas ajudam a formar o bolo fecal e a eliminar as fezes, então elimina toxinas também do nosso organismo. E além disso, elas também, por ajudar a eliminar as fezes mais rapidamente, melhoram essa questão de resíduos tóxicos, melhoram o pH do intestino e tudo isso é muito interessante em termos de saúde. E aí você, às vezes, pode se perguntar, poxa, como é que eu faço então para introduzir mais fibras na dieta? Primeiro é legal que você saiba que existem dois tipos diferentes de fibra e os dois são super importantes. O primeiro tipo são as fibras solúveis, que como a gente diz, elas são solúveis em água, e um bom exemplo de fibra solúvel é a aveia, por exemplo. As fibras solúveis, elas atraem água, então elas ajudam a gelificar, a umedecer o bolo intestinal, o bolo fecal, desculpa, no intestino, então como elas atraem água, as fezes ficam mais amolecidas. E tem também as fibras insolúveis, que não atraem água, como por exemplo, o farelo de trigo. Aí você pode pensar, poxa, mas não atrai água, não vai deixar as fezes mais úmidas e mais fáceis de evacuar. Vai sim, porque ela aumenta o volume das fezes, e aí dessa forma com o movimento de peristalse, que é o movimento de expulsão, ele fica mais otimizado, então ela age da mesma forma. Vou te dar então dicas de alguns alimentos que têm fibras solúveis e insolúveis, porque como você viu, as duas contribuem de forma benéfica para o organismo, então tanto faz o que você vai consumir. Bom, o primeiro deles é a lentilha, ela é super solúvel em fibra, é super rica em fibra solúvel, uma porção de 100 gramas de lentilha tem mais ou menos 8 gramas de fibra, que é uma quantidade super expressiva. Eu sei que 100 gramas de lentilha pode parecer muita coisa para consumir, mas é só para você ter uma referência, muitos dos alimentos que eu vou falar, a porção é de 100 gramas para a gente ter um comparativo, mas eu sei que às vezes você pode consumir mais ou consumir menos. Além de muitas fibras, a lentilha tem muita proteína, vitamina C e magnésio, então é um alimento super interessante. Também nesse campo das leguminosas, outro alimento que tem muita quantidade de fibra é o feijão preto, que aqui no Rio de Janeiro é o que a gente mais consome. Nas outras partes do Brasil é mais quando consomem feijoada, né? Mas aqui no Rio é o feijão que a gente usa no dia a dia, não sei se vocês sabem. E uma xícara de feijão oferece 15 gramas de fibra. E aí em 100 gramas a gente também consegue ter 160 miligramas de cálcio e de magnésio e mais ou menos 8 miligramas de ferro, que é super interessante também. A aveia também é uma excelente fonte de fibra solúvel, 100 gramas de aveia tem mais ou menos 9 gramas e meio de fibra. Um outro alimento que tem muita fibra é o brócolis. Uma xícara de brócolis tem mais ou menos 5 gramas de fibra, além de vitamina C e cálcio. É uma boa fonte de cálcio inclusive para quem não está consumindo muitos laticínios. Uma xícara de quinoa, que também é outra fonte super legal, oferece 5 gramas de fibra e a quinoa é super rica em proteína, né? Vários aminoácidos diferentes e várias vitaminas e vários minerais. Em um alimento que muita gente não sabe que tem muita fibra e que é super interessante para você introduzir na sua alimentação, que no Brasil a gente já tem um pouco de resistência em introduzir o abacate. 100 gramas... Meio abacate médio, desculpa, tem mais ou menos 6 gramas e meio de fibra, que é uma quantidade super grande. Então você vê que a quantidade de carboidrato do abacate líquida é muito pouca, apesar dele ser uma fruta, porque ele tem uma quantidade de fibra muito alta. Tem coisas que você pode fazer para melhorar a disponibilidade da fibra no produto final. Por exemplo, quanto mais você pica ou você processa ou você liquidifica, mais você quebra a fibra e aí ela vai perdendo essa capacidade de ocupar volume no intestino. Então, se você puder cortar e picar o mínimo possível, é melhor. Quando você for cozinhar, o ideal é que você ou use o vapor ou você utilize pouca água. E de preferência, que você reutilize essa água, porque como eu te falei, tem fibras que são solúveis e elas vão falar diluídas naquela água e você pode muito bem utilizar elas para outra preparação e não vai perder essas fibras dessa forma. Me conta, quais são desses alimentos que você costuma ingerir no seu dia a dia? Tchau, tchau.